Qual é a raiz do adultério, segundo a Bíblia? Enquanto eu bebo água, eu penso. Qual é a raiz dos assassinatos, segundo a Bíblia? Qual é a raiz das brigas, das contendas? Corações feridos e estragados pela consequência do pecado. Jesus disse isso, tanto em Mateus como em Marcos. É do coração que brota os falsos desejos, o adultério, a pornografia, a violência. Ora, meus irmãos, a ciência diz que quando um trauma inconsciente se instala, ou quando um trauma se instala no nosso inconsciente, a ciência não tem absolutamente nada para fazer. Freud descobriu e deu nome ao inconsciente. Mas não descobriu ainda como atingir o inconsciente. Como fazer uma abordagem direta. A doutora Renata, em Belo Horizonte, fez essa experiência. O único jeito de atingir o inconsciente e mudar o inconsciente, chama-se cura interior. O único jeito de vencer, portanto, os desejos estragados, é através da prática do exercício da oração de cura interior. Porque se somente os puros de coração verão a Deus...